Saudações pessoal, sou Frederico Schaff, aqui em mais uma videoaula de sistemas operacionais e tempo real. Nessa videoaula vamos ver então sobre o mecanismo de comunicação e sincronização específicos para tarefas de sistemas tempo real, mas pode ser utilizado para outros tipos de tarefas também, não tempo real. Vamos lá. Então, esse tópico está na unidade 3, sobre sistemas tempo real. Vamos lá. Então, implementar mecanismos de comunicação entre tarefas pode ser simples ou complexo, dependendo obviamente da citação. Se as tarefas estão no mesmo processo, elas compartilham a mesma área de memória e a comunicação pode não ser implementada facilmente. Pode então ser implementada facilmente, usando, por exemplo, o que muitos usam, variáveis globais. Entretanto, caso as tarefas pertencem a processos distintos, dois softwares distintos, ou duas threads, ou até outros processos, ou até dois computadores diferentes, não existem variáveis compartilhadas. Nesse caso, a comunicação tem que ser feita por intermédio do kernel do sistema operacional, ou fora até do kernel, usando chamadas de sistema. Então, temos três possibilidades de comunicação entre tarefas. A intraprocesso, então, dentro do processo. Interprocessos, entre processos. E a intersistemas, entre sistemas diferentes. Aqui está uma representação dessas três possibilidades. Vocês podem ver que a interprocessos, desculpa, é a mais simples. Então, a gente tem aqui a tarefa 1 e a tarefa 2, compartilhando uma área comum, sem utilização, digamos assim, de mecanismos do sistema operacional para essa troca de informações entre as tarefas ou processos. Já entre o processo A e o processo B, para fazer essa troca de informações, aí envolveria o sistema operacional. Envolvendo aqui primitivas de envio e recebimento, como vocês podem ver, passando pelo kernel. Essa ilustração aqui entre A e B. Já se for intersistemas, a gente tem dois computadores. Digamos que fosse o processo B com o processo C. Aí, bom, o processo B, obviamente, precisaria de estruturas do sistema operacional, núcleo, do kernel, usando essas estruturas em comunicação com o outro kernel do outro computador, para aí sim chegar ao processo C. Essa é a ideia das comunicações entre as tarefas, com essas três possibilidades. Duas, então, envolvem o uso do sistema operacional, a comunicação com o kernel ou com os kernens, e outra é só o usuário que faz essa comunicação. Bom, a comunicação ainda pode ser direta ou indireta. Na direta, o emissor identifica claramente o receptor e vice-versa, ou seja, o receptor sabe quem é o transmissor, ou o ex-missor, e nessa direta a gente tem duas primitivas básicas. Enviar, e aí passando informações como dados e destino, e receber os dados e a origem de quem, obviamente. Já na comunicação indireta, não tem essa identificação específica, e, óbvio, por consequência, é mais flexível. Emissor e receptor não precisam se conhecer, pois não interagem diretamente, até por isso que é chamado de indireta. Não há informação de quem enviou os dados. O relacionamento se dá através de um canal de comunicação comum entre os dois, pelo menos. Obviamente que daí tem duas primitivas básicas também, só que ali não tem identificação do destino e origem, e sim qual o canal comum que está sendo utilizado. Então, tem a primitiva enviar ainda, como são passados, obviamente, os dados que vão ser enviados, e aí a informação de qual canal que vai ser utilizado. E receber, obviamente, também os dados e o canal, que vai ser utilizado para receber esses dados. Bem simples, né? E não tem dificuldade nenhuma. Mas é importante você saber essas duas possibilidades. Bom, para a comunicação entre processos, é importante a gente ter noção do que é um sincronismo na comunicação. Em relação aos aspectos de sincronismo do canal de comunicação, a comunicação entre tarefas pode ser classificada entre síncrona e assíncrona. Esses são os mais básicos. Os dois modos antagônicos e mais básicos de sincronismo na comunicação. Um que leva em conta a sincronicidade e o outro que não leva em conta a sincronicidade. Até por isso que é chamado de assíncrona. Na síncrona, quando as operações de envio e recepção de dados fazem o que a gente chama de bloqueamento do processo, ou seja, suspensão, as tarefas envolvidas até a conclusão da comunicação, ou seja, elas são bloqueadas até a conclusão da comunicação. Nesse caso, o emissor será bloqueado até que a informação seja recebida pelo receptor e vice-versa. E o receptor, obviamente, vai ficar bloqueado até que receba os dados. Já na assíncrona, as primitivas de envio e recepção não são bloqueantes, ou seja, não bloqueiam. Caso a comunicação não seja possível no momento em que cada operação é invocada, esta retorna imediatamente com uma indicação de erro. Se o transmissor e o receptor possuem períodos diferentes, ou seja, não estão sincronizados, há necessidade de uso de um buffer para que, de alguma maneira, seja possível a comunicação, senão nunca vai ser possível. Então, aqui está a representação da comunicação síncrona. Vocês podem ver que a gente coloca sempre dois elementos, o emissor, o transmissor e o receptor. E aqui está a linha de tempo, digamos assim, de execução do emissor, e a linha de tempo de execução do receptor. O emissor chega a um momento em que ele quer enviar os dados, então ele chega, digamos assim, na primitiva enviar, e essa primitiva fica bloqueada até que o receptor chegue na primitiva receber. Então, vocês podem ver aqui que tem um espaço de tempo bem grande, que o emissor fica bloqueado em espera até que o receptor esteja pronto para receber. No momento que foi recebido, terminou a envio, aí eles continuam. Ambos são desbloqueados. Isso quando o emissor, por exemplo, começou primeiro a enviar, ou entrou na primitiva primeiro de envio. Pode ter uma situação inversa, né? O emissor, o receptor entrou primeiro na primitiva de receber, e ele que fica esperando até que os dois estejam sincronizados para a transmissão do dado. Isso, essa sincronismo na comunicação é bastante comum. Então, para quem já programou alguma vez a comunicação utilizando métodos cereais, o ART, por exemplo, sabe que no momento que a gente coloca lá o método receive, recebimento, ele fica travado até que se receba os dados. Então, o receptor lá fica bloqueado, digamos assim, até que se receba os dados. Ele não vai para frente enquanto ele não receber os dados. Então, isso é bastante comum. O emissor, normalmente, às vezes, não é bloqueante quando não tem estabelecimento de conexão. Quando não tem estabelecimento de conexão, ele apenas envia. Agora, se tem estabelecimento de conexão, ele só vai enviar se for estabelecida a conexão. Ou seja, ele fica bloqueado também. Como tem diversos métodos de comunicação, aqueles que são com estabelecimento de conexão e sem estabelecimento de conexão, a gente pode ter características diferentes no emissor. Bom, já o sincronismo na comunicação com a característica assíncrona está representado aqui. É um pouco mais fácil de entender. Onde não tem essa característica de esperar. Então, digamos que o emissor entre na primitiva a enviar, como vocês podem ver aqui na figura. Ele entrou nesse ponto aqui, onde ele está pronto para executar a primitiva a enviar. E vocês podem ver que o receptor aqui não está pronto para a primitiva a receber. O que acontece? O emissor não espera. Ele envia e, como não há ninguém para receber, normalmente, ou em alguns casos, ele recebe um sinal de erro. Dizendo que, opa, transmitiu, mas ninguém recebeu. O mesmo pode acontecer se o receptor lá quiser receber em um momento em que o emissor não está enviando. Mesma coisa. Erro, nada a receber. Em um caso em que dê sorte, dos dois estarem com a sua execução sincronizada por sorte, o emissor, quando entrar na primitiva a enviar e o receptor estiver na primitiva a receber, aí sim serão enviados os dados. Ok? Como esse do assíncrona pode gerar muitos erros, foi criado uma solução intermediária entre o síncrono e o assíncrono, o chamado semissíncrono. Nesse caso, os primitivos de comunicação semissíncronas têm um comportamento síncrono, eles são bloqueantes, mas eles têm um prazo para ficar bloqueado pré-definido. É o chamado timeout, que todo mundo conhece. Caso o prazo se esgote, sem que a comunicação tenha ocorrido, a primitiva retorna como indicação de erro. Para refletir esse comportamento, as primitivas de comunicação recebem um parâmetro adicional. Enviar dados, destino e o prazo. E receber dados, origem, prazo. Ok? Bem simples. Então, se fosse mostrar aqui, teria um tempo ali para ele ficar esperando, tanto para recebimento quanto para envio. Até que ele desista. Bom, já no formato de envio, também tem características diferentes. Então, eu posso enviar uma informação de múltiplos formatos. Então, a informação enviada pelo emissor ao receptor pode ser vista basicamente de duas formas. Um, uma sequência de mensagens independentes, cada uma com seu próprio conteúdo. Ou, dois, um fluxo sequencial e contínuo de dados, imitando o comportamento de um arquivo com acesso sequencial. Bem simples. Então, tem essas duas possibilidades. Então, vamos ver. Aí, a gente tem o formato de envio chamado baseado em mensagens e o formato de envio baseado em fluxo de dados. Ou fluxo contínuo. Vem do inglês ali, né? O primeiro, message-based. E o segundo, chamado de data-flow-based. Bom, no baseado em mensagens, cada mensagem consiste em um pacote de dados que pode ser tipado ou não. Mas ele tem um tamanho, digamos assim, fixo, conhecido. O pacote é recebido ou descartado pelo receptor em sua íntegra. Ou seja, tudo que eu coloquei dentro daquele pacote, ele pode... Ele vai ser lido de uma forma só. Então, ou recebeu o pacote ou não recebeu. Não tem como receber parte do pacote. Então, eu recebi o pacote, ou eu leio todo o pacote, ou eu não leio o pacote. Não tem como, digamos assim, receber um pedaço. Então, não existe a possibilidade de receber minha mensagem. Exemplos desse formato de envio baseado em mensagens, tá? São as message-queues do Unix e o recebimento de pacotes IP e segmentos do DP. Que são pedaços. Bom, esses segmentos, mais tarde, podem formar um outro pedaço maior. Mas o importante é que dentro do segmento IP a gente tem um pacote, um pedaço. Esse pedaço é inteiro. Bom, já no fluxo contínuo de dados, data flow based, o canal de comunicação é visto como equivalente a um arquivo onde respeita-se a ordem do envio de dados. Não há separação lógica entre os dados enviados em operações separadas. Ou seja, eles podem ser lidos byte a byte, ou em grandes blocos, ou a cada operação de recepção. A critério de quem vai receber esses dados, o receptor. Exemplo de tecnologias que utilizam esse data flow based são os pipes do Unix e dados encapsulados em segmentos TCP. Bem essa ideia. Então, dentro do segmento TCP eu vou ter pedaços ali que eu posso ler. Então, aqui a representação gráfica do message base, baseado em mensagens. A gente tem aqui, de um lado o emissor, do outro lado o receptor. O emissor tem um pacote pronto, digamos, formado pelas letras A e B, ou os caracteres A e B. Quando ele envia, ele envia todo o A e B. Normalmente, para emissor e receptor, assim, a informação é colocada num buffer, né? Isso é o mais comum de se utilizar. E a informação lá, então o pacote inteiro, fica lá no buffer. Digamos que ele queira enviar um segundo pacote, sem o recebimento do receptor ainda, né? Ele envia o pacote lá, formado pelos caracteres 1, 2, 3, 4. No buffer vai ficar o primeiro pacote e o segundo pacote. No momento que o receptor estiver pronto para a primitiva receber, ele diz, eu quero ler um pacote. Vamos lá, geralmente o buffer, ele acessa o primeiro pacote que está no buffer. A e B. Digamos que no terceiro momento aqui, o emissor envia um pacote com os caracteres XYZ. Como o A e B foram retirados do buffer antes, então fica XYZ, 1, 2, 3, 4. Segundo pacote e o terceiro pacote. No momento que o receptor quiser executar a primitiva receber de novo, ele vai pegar o segundo pacote. O receptor executou de novo a primitiva receber, recebeu o terceiro pacote. Vocês podem ver aqui que ou recebeu por inteiro e leu por inteiro cada pacote. E transmitiu por inteiro cada pacote. Essa é a ideia do message-based. Já no fluxo de dados, dataflow-based, então é bem diferente. Os exemplos aqui de conteúdos, digamos assim, são os mesmos, mas não tem a criação de pacotes. Então, vamos lá. Digamos que o emissor queira enviar os caracteres A e B. Esses caracteres são enviados e colocados no buffer, A, B. Depois, no segundo momento, que é enviado de novo, os caracteres 1, 2, 3, 4. Colocou lá no buffer, então ficou A, B, 1, 2, 3, 4. Vocês podem ver que está tudo junto. Digamos que no terceiro momento, o receptor aqui quis ler uma quantidade de caracteres específicos. Digamos aqui que ele queria ler quatro caracteres específicos e ele pegou os quatro primeiros lá. A, B, 1, 2. Está aqui colocado. Isso é variável, ele pode escolher ler 1, 2, 3, todos, 200. Se tiver 200, ele pode ler os 200 de uma vez. Ok? Então, vocês podem ver aqui os outros fluxos, né? Vou ler o último carácter lá sozinho, por exemplo. Ok? Bom, como normalmente a comunicação se dá através de canais, é muito mais comum, o comportamento síncrono no assíncrono de um canal de comunicação pode ser afetado pela presença de buffers que permite armazenar temporariamente os dados de intrânsito, como eu mostrei nos exemplos ali do slide anterior. Em relação à capacidade de buffering, ou armazenamento, né, de dados transmitidos no canal de comunicação, três situações podem ser analisadas referentes à capacidade do canal. Capacidade nula, o canal não armazena dados, ou seja, não tem buffer. E aí, nesse caso, não pode ser usado para comunicação assíncrona, já que daí a gente vai perder praticamente todos os dados, já que é muito difícil que emissor e receptor estejam sincronizados sem uma característica externa. Vai contar com a sorte, aí é difícil que funcione. O canal de capacidade infinita, o emissor sempre pode enviar dados que serão armazenados do buffer do canal enquanto o receptor não os consumir, esse seria o ideal. E o mais, digamos assim, comum é o de capacidade finita. Uma quantidade finita, N de dados pode ser enviado para o emissor sem que o receptor os consuma. Então, isso é o mais clássico, quando a gente usa uma comunicação serial lá, a interface de comunicação vai ter um buffer, e esse buffer tem uma capacidade. Então, depende lá do hardware que vocês vão utilizar. Geralmente, essa informação é em bytes, então o buffer tem capacidade de armazenar 10 bytes, 20 bytes, 100 bytes. Então, normalmente esses bytes não são tantos. Então, por exemplo, na comunicação Marte, a maioria dos circuitos integrados ali é de 8 a 20 bytes. Então, não é muito mais. Então, tem que ter um cuidado ali com o receptor receber esses dados e não ficar deixando o buffer estourar. Bom, então, aqui está o exemplo do canal de capacidade nula, também é chamado de rendezvous, do francês, né? Encontro, né? Só pode ser empregado, então, com comunicação 5, onde haverá o bloqueio. Nesse caso, não há necessidade de buffering. Aqui está o exemplo, então, do rendezvous, onde, então, não é utilizado um buffer. Só pode ser utilizado um síncrono. O canal de capacidade finita, aqui está o exemplo, então, digamos que com capacidade 2, tem uma mensagem, o caractere, digamos assim. Aqui pode ser, vamos colocar a caractere, que fica mais fácil. Digamos que eu tenho o M1, foi colocado lá no buffer. O emissor colocou o segundo caractere. Quando ele quis colocar o terceiro, já que o buffer tem capacidade 2, não vai ter espaço, então vai ter um erro. Ele vai ficar, provavelmente, bloqueado aqui até que o receptor retire lá um dos caracteres. No momento que retira, daí pode ser colocado o M3. Ok? Bem simples. Bom, a comunicação também é importante saber qual é o número de participantes da comunicação. Então, existem situações em que a tarefa necessita comunicar com várias outras, como, por exemplo, em sistemas de chat ou mensagens instantâneas. Dessa forma, os mecanismos de comunicação também podem ser classificados de acordo com o número de tarefas participantes. que estão participando dessa comunicação, né? Um para um, quando somente um emissor e um receptor interagem através do canal de comunicação. Isso é bem simples, né? Ou M para N, quando um ou mais emissores enviam mensagens para um ou mais receptores. Nesse caso, a gente pode ter duas citações distintas. Cada mensagem é recebida por apenas um receptor, em geral, aquele que pedir ou consumir com essa mensagem primeiro, ou cada mensagem é recebida por todos os receptores e, obviamente, daí uma cópia transmitida para cada um. Ou feita, né? Para cada um. Então, a gente pode ter aqui, na abordagem, cada mensagem é recebida apenas por um receptor. Essa é chamada de Mailbox, tá? E é implementado, por exemplo, nas Message Queues do Unix e nas Sockets Unicast, utilizando os protocolos de transporte TCP e UDP. Então, aqui a gente tem, nesse exemplo aqui, dois emissores e três receptores. E, de acordo com o número de participantes, aqui a gente tem a abordagem Mailbox, tá? Ou seja, digamos que o emissor mandou a mensagem 1 e 3. E o emissor 2 mandou a mensagem 2 e 3. Digamos que o receptor 1, tá? Fez a solicitação da primeira mensagem. Então, consumiu com essa informação. Digamos que o receptor 2 aqui, quis a próxima mensagem, pegou a mensagem 2. O receptor 3 pegou a próxima mensagem, a mensagem 3. E o receptor 1 pegou a próxima mensagem depois, depois do 3, né? Então, pegou a mensagem 4. Vocês podem ver, então, que o receptor 1 aqui está com a mensagem 1 e 4. O receptor 2 com a 2, desculpa, e o receptor 3 com a 3. O receptor 3 não tem a mensagem 1 nem o receptor 2, tá? Porque ela foi consumida. Essa é a abordagem do Mailbox. Já que se vocês não querem algo desse tipo, daí tem outra abordagem que é chamada de multicast, tá? Ou canal de eventos, tá? É diferente. Daí tem a cópia, tá? Ela é implementada, por exemplo, no protocolo UDP com broadcast, tá? Digamos que o emissor mandou a mensagem 1 e 3 e o emissor 2 mandou a mensagem 2. E a gente tem 3 receptores, tá? Cada receptor vai receber uma cópia de todas as mensagens enviadas pelo emissor 1 e emissor 2, tá? Essa é a ideia do multicast ou event channel, né? Que seria o canal de eventos, tá? Então, é importante vocês saberem como é que é, como que se dá esse sistema de comunicação que vocês vão escolher, tá? Porque, obviamente, ela impacta em como que a mensagem vai ser enviada, como que, se ela é tipada ou não, se ela é tipo de mensagem, se ela é fluxo de dados, se é bloqueante ou não é bloqueante. Tudo isso impacta na comunicação e no sincronismo, tá? Não adianta querer fazer alguma coisa de qualquer jeito e depois descobrir que não funciona com esse tipo de interface de escolhida. Então, tem que se estudar a interface escolhida para saber se atende às necessidades da aplicação. Ok? Bom, ainda nessa videoaula, eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre threads, tá? Que é o assunto da próxima videoaula. Em sistemas operacionais Unix, e deles derivados, como o Linux, um processo dispõe essencialmente de um computador virtual, onde a maioria de recursos utilizados por um processo é reservado para seu uso exclusivo. Cada processo usa sua própria memória, a qual, por emissão, não é compartilhada com outros processos. Então, threads abstraem a execução de uma sequência de instruções. A grosso modo, enquanto que um processo corresponde à execução de um programa, uma thread corresponde à execução de uma função ou um procedimento específico criado pelo usuário. Em sistemas operacionais mais recentes, um processo pode incluir mais do que uma thread, o que é chamado de multi-thread, tá? Que é bastante comum, tá? Digamos que eu tenha um processo que ele vai fazer a parte de comunicação, envio e recebimento. Digamos que eu utilize um método que é bloqueante. Então, eu quero receber, mas quero enviar ao mesmo tempo. Se eu estou no procedimento de recebimento e ele é bloqueante, obviamente, eu não vou conseguir enviar ao mesmo tempo. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma thread para recebimento e uma thread para envio. Assim, o mesmo processo vai estar lá chaveando entre envio e recebimento. Obviamente que as threads vão estar bloqueadas. Quando a thread de recebimento vai estar bloqueada enquanto não receber, e a thread de envio vai estar bloqueada enquanto não puder enviar, mas uma não vai estar bloqueando a outra. Isso que é a vantagem das threads. Então, a gente pode ter ali processamento praticamente paralelo, o que é a grande vantagem das threads. E que hoje é extensamente utilizada, já que a gente tem programas ali que normalmente fazem mais de uma função ao mesmo tempo, ou pelo menos na visão do usuário ali, mesmo o usuário não estando ciente do que está acontecendo. Então, um exemplo clássico é, bom, vocês podem ter um programa que ele pode estar recebendo dados e ao mesmo tempo interagindo com o usuário. Eu não posso, bom, no momento que eu estou recebendo dados, deixar o sistema não responsivo para o usuário. Então, eu estou apertando o botão lá e ele não pode estar, o botão não pode estar sendo executado, porque ele está esperando o recebimento de dados. Se eu não recebo nunca os dados, obviamente o usuário nunca consegue executar o procedimento de eu apertar o botão que deixa bloqueado. Então, para esses casos, a gente utiliza threads, colocando espaços ou funções separadas ali para uma não bloquear a outra. Ok? Bom, mecanismos de sincronização. Como veremos em aula prática, isso eu vou colocar na próxima vídeo-aula para vocês, a ordem de execução de threads é aleatória. No momento que a gente cria uma thread e coloca em execução, a gente não tem mais controle sobre a execução dela. Na prática, digamos assim, a sequência da execução dela, quando que ela vai ser ativada e assim por diante. Se as threads tiverem que compartilhar ou se comunicar, obviamente há necessidade de utilizar mecanismos de sincronização. Esses mecanismos servem para organizar acesso a dados e de recursos compartilhados, como, aí o exemplo, memória compartilhada, arquivos, dispositivos de entrada e saída, etc. Então, se essas threads precisarem trocar dados, de alguma forma a gente vai ter que usar um mecanismo para comunicação entre esses threads e organizar esse acesso a esse dado compartilhado para que não ocorra, por exemplo, a condição de corrida. Então, na próxima vídeo-aula, que vai ter uma atividade prática, veremos como se fazer a criação de threads, a ideia de pipes no Unix, a ideia de MSGQs no Unix, a ideia de memória compartilhada entre threads, monitores de semáforos, uso de flags atômicas, utilizado ali no TEX e LOX, o conceito de inibição de preempção e o conceito de inibição de interrupções. Certo, pessoal? Sobre esse conteúdo teórico, é isso que a gente vai abordar nessa vídeo-aula. Estejam preparados para a próxima vídeo-aula a gente ter algo de prático ali para praticar, né? Certo? Um abraço e até a próxima! Tchau!